Você que está assistindo a gente e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhuma reportagem que a gente está publicando aí, tá bom? E deixe o seu like, vai compartilhando aí para todos os amigos, os grupos de WhatsApp com o aumento das águas do Rio São Francisco e por estar jogando em várias lagoas. Já está trazendo prejuízo para alguns moradores do município de Malhada. A gente foi até Pedrinhas, a 9 quilômetros da sede do município, para mostrar essa situação. Mudança de plano e prejuízo é o que fala a língua dos moradores de Pedrinhas, a 9 quilômetros da sede do município de Malhada. Tudo isso porque a água está aumentando muito rápido. Mais ou menos uns 20 dias, 15 para colher, foi preciso colher o sogro por metade, né? Aí já perdendo aí, o sogro foi de acordo, foi chegando na água, né? E fui colhendo o sogro aí, tirei o sogro antes do tempo e eu creio que não vai ter o lucro não. Isso é uma já prejuízo. É por causa que o sogro não vai ter mais a se investir, né? Porque o sogro já estava, o grão ainda estava verde ainda. Eu retirei ele por causa para não deixar na roça aí, para a água acabar de invadir. Mas foi muito fulidado. Dentro de dois dias a água só foi aumentando. Colhi uma parte aí, já dentro d'água. E agora, só que o sogro, eu coloquei, tirei uma parte do sogro para ele secar, mas não sei se vai, já que ela se investia muito não. O plano desse ano, plantar esse sogro no anico, que era um sogro mais rápido, né? Eu ia colher ele e tornar, plantar um mais para fazer a silagem. Mas não pensei da maneira, mas aí já vê os planos de Deus de outra maneira. Mas a gente vai ver o que faz aí, né? A gente, essa água depois baixar, eu volto a plantar de novo. Mas por enquanto, só foi um prejuízo ainda. Como em outros lugares na região, o alagamento desse trecho está quase impossível passar. Mas alguns moradores ainda arriscam a cavalo. Nossa, a dificuldade nós está vindo aí do município de Pau Preto aqui, Iberia no Rio. A dificuldade para nós sairmos aqui é muito grande. Ontem mesmo eu tive que ir na malhada, eu tive que pegar um barco muito pesado para botar no rio para ir por lá. Porque aqui é muito difícil sair com mantimento, essas coisas assim. Aqui a gente só está indo aqui mesmo na casa da minha mãe, mas pai na rua, a gente vai pelo rio. A dificuldade é muito grande. Tá bem, a gente vai falar aqui com o Jânio, tá? E também atravessou, Jânio, dificuldade para atravessar aí. Andaram para mais de quantos quilômetros? Moço, aqui atravessou bem muito de água, o trecho é feio. Se Deus não tiver a dor, já está já amado. A partir de então, começa a dificuldade para os moradores. É como diz o seu alvino, agora a distância vai triplicar. Antes passava, tem mais ou menos uns 15 dias passava. E hoje tem que lidar pelo Julião, três vezes mais do que a gente está passando agora. E uma cheia dessa, você tem assim uma dimensão. Quando foi que aconteceu uma cheia dessa assim, que às vezes dificultou mais assim para os moradores? Rapaz, um enchente no tipo dessa aqui só, no caso tem 12 anos mais ou menos, 12 anos novamente, que houve um enchente dessa. No ano atrasado houve uma também, mas foi bem menor, que inclusive não interrompia essa passada aqui para malhar, não interrompia. E hoje, no caso, a gente está interrompendo, vai ser bem maior do que a do ano passado. Andamos na estrada, às margens da Lagoa da Cruz. E o que enxergávamos era uma filial da própria Lagoa. Gente, nós estamos aqui aproximando da comunidade de Angico. Estamos mais precisos aqui na fazenda Nova Flow. E para vocês observarem, isso aqui é a água que veio da Lagoa. Está atingindo aqui o fundo das casas. Aqui mais em cima, a alguns 60 metros de distância, tem casas aqui, próximo à estrada. E essa água aqui, esse patamar de água que vocês estão vendo. E também, essa linha reta aqui, segundo os moradores informaram para a gente, aqui antes era uma pista de corrida de argolinha. E agora, o que vocês observam é só água. E aqui a gente chegou, no terreno aqui, o senhor José, ele tem uma criação de porco aqui. Senhor José, a gente está vendo a água aqui, já adentrando ao local onde os porcos estão. E aí, se a água continuar aumentando, o senhor vai ter que fazer um perturso diferente? É, apanhar lá no alto, fazer o mangueiro lá. Então, no caso, o senhor vai tirar os porcos e não tem ainda o mangueiro pronto? Não, tem não. E as dificuldades em relação, tem aí as dificuldades, você vai ter que tirar esses porcos daqui, devido a água estar aumentando, e também as lavouras? As lavouras, vamos lá para o alto, a lavoura para lá. Mas também, para cá o senhor não perdeu também, na rua? Não, aí eu pranto no tempo da seca, do motor, aí eu pranto lá. Certo, é, conta até a gente também, o senhor tem visto assim, uma cheia igual a essa, tem algum, algum outro ano que o senhor viu assim, parecido como essa? Já vi maior, já fui lá em casa, lá eu fiquei 20 dias na casa de tono, o meu cunhado está lá, eu fiquei 20 dias lá, tinha sorrubrinho, sorrubrinho já morreu, mas nós 20 dias lá no tono. Aquele barraco era para o lado de lá, eu morava lá, aí a água veio, a barra derrumpava lá dentro, aí o problema ia sair, uns 20 dias. Então agora aqui a situação está difícil, porque se precisar ir até a lagoa, tem que usar barco, não tem jeito. Ah é, para ir para a lagoa lá, tem que ser barco, não for, não vai não. Quem sabe nadar, vai, quem não sabe, não vai não. Antes sair nessa roça, tranquilo, né? É, seca. Ok, está a gente falando aqui com o senhor José, em relação ao criamo de porco aqui, que vai dificultar a cada dia mais, que a água vai aumentando e as dificuldades também vão chegando. Muitas enchentes já aconteceram aqui na região, com propriedade e experiência, que seu Antônio relata para a gente. Percorrendo aqui a comunidade de Pedrinhas, nós chegamos aqui na casa do seu Antônio. Seu Antônio, essa cheia está acontecendo agora. O senhor estava falando com a gente aqui antes, que ela poderá até aumentar. E devido a essas cheias, também muitos moradores aqui acabaram perdendo lavouras. O senhor também está no meio desse, seu Antônio? Com certeza, com certeza, com certeza, tomo sim, é, perdendo por isso, porque você sabe, a, 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 a beira da lagoa, que a gente tinha o pato, até que tinha um izinho lá já seco, isso aí, mas eu não pude aproveitar ele por causa que, é, estava muito cheio de formiga, eu peguei e larguei ele lá, falei, não vou mexer. Agora, o que é de capim, esse está no fundo d'água, não posso nem aproveitar, porque como é que vai aproveitar a capim dentro d'água, né? Então, por isso. E pela previsão que eu estou vendo nessa cheia aí, por exemplo, quem nem está de solo, e Deus ajudar mesmo que eles fazerem o fechamento da água lá, e Deus ajudar que a chuva para lá, para o lado de Belo Horizonte, esses lugares, não chover grosso, tudo bem. Mas se ela continuar a chuva grossa, ela vai aumentar cada vez mais, porque pela base dos dias que esse rio começou, até hoje, nunca vazou, é só aumentando, então a gente espera que ela vai aumentar. E eu peço a Deus assim, se for da vontade de Deus, o tanto de gente que já tem desobrigado, aí, perdido de lavoura, e não é pouca, então eu acho que esse, Deus é de ter compaixão desse povo. Ontem mesmo eu estive ali conversando com mais um menino de anise, o anizinho, lá no mercadinho dele, ele me falou para mim, Seu Antônio, lá no Rio, todo mundo perdeu lavoura, todo mundo perdeu pasto, de prejuízo, mas que nem cinda, não existe, porque aquele homem trabalhou demais, porque a perda de lavoura daquele homem de pasto, não tem dinheiro que paga, é, não tem dinheiro que paga. O gado ele se tirou para Caatinga, mas o terreno dele lá na Caatinga é pequeno, não vai dar para, como, para se fazer aquele gado no mesmo, vai ter caça-roça, manga, de onde tiver para poder alugar, porque não tem, né? Então, por isso aí é que eu estou te falando. E assim a gente termina essa reportagem por hoje, lembrando a você, e vem mais reportagem por aí, que você não pode perder, aqui no canal Tudo da Região. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto